Para você que está aqui no YouTube assistindo esse vídeo, esse vídeo trata-se de uma questão de história e geografia que caiu no ano de 2016 no processo seletivo para entrar no colégio da polícia militar do Paraná. Certo? Então, se você tem interesse, tem um filho ou uma filha do quinto ano e tem o sonho de ver ele estudando em algum colégio da polícia militar, tanto de Maringá, quanto de Londrina, de Curitiba, de Cornelio Procópio, de Foz do Iguaçu, aqui no meu canal tem uma série de resoluções de questões e embaixo eu vou deixar o link do curso completo para quem tiver interesse. Beleza? Vamos lá. Vamos resolver essa questãozinha aí. Sobre a regionalização brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é correto afirmar que é assim composto. Opa! Então, nós estamos falando de Brasil e o Brasil é dividido em algumas grandes regiões, certo? Sabemos que o nosso país é um país de tamanho continental e as grandes regiões são quantas? Primeiramente, isso a maioria sabe, são cinco regiões. Então, a gente já fica aqui entre a letra D e a letra A. As outras estão erradas. A letra D diz Norte, Nordeste, Sul, Centro-Sul e Amazonas. E Amazônia? Centro-Sul, Amazônia. Então, nos resta apenas a opção A. Então, vem cá. Só que nós não vamos parar por aí, porque essa questão, eles foram muito generosos, eles foram muito tranquilos. Cinco regiões. Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Ok, matou, muita gente vai acertar. Porém, se a gente for analisar outras questões de outros anos, muitas vezes eles fazem o quê? Colocam alguns estados e você tem que saber a qual região pertence determinado estado. Beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma navegada aqui, para a gente entender isso daqui de uma maneira melhor. Tá bom? Então, primeiramente, você tem que gravar as regiões. Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E aqui eu vou deixar uma tarefinha para você. Você vai colocar essas cinco regiões, por exemplo, aqui, Norte. E você vai colocar no seu caderno os estados e suas respectivas capitais do Norte. Depois, vai colocar o Nordeste. Os estados e as suas respectivas capitais. Depois, nós vamos aqui para o Sudeste. Opa, deixa eu apagar aqui. O Sudeste. Os estados e suas respectivas capitais. O Centro-Oeste. E, finalmente, o Sul. Como nós somos do Paraná, eu vou fazer do Sul. O Sul... Tem três estados. O Paraná... Cuja capital é Curitiba. Santa Catarina. Cuja capital é Florianópolis. E o Rio Grande do Sul. Hoje, a capital é o quê? Isso mesmo, Porto Alegre. E, antes de continuar o vídeo, eu vou pedir para você parar aí, tá certo? E tentar fazer isso com as outras regiões. Para o vídeo e faz. Estrutura isso daí. Beleza? Agora, voltando aqui, eu vou dar uma palinha. Beleza? Aqui estão as regiões. Aqui, inicialmente, nós estamos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. A região um é qual? A Norte. A dois é qual? Nordeste, três, centro-oeste, quatro, sudeste, cinco, sul. Beleza? E aqui, a gente tem as regiões. É uma cola, tá bom? Uma colinha aqui. Região Norte. Está aqui os estados e suas respectivas capitais. Acre, Rio Branco, Amapá, Macapá, Amazonas, Manaus, Pará, Belém. Então, isso daí, a memorização, você vai ter que escrever, ler, escrever, ler, até fixar bem. Tá certo? Alguns geram um pouco mais de confusão. Aqui, temos aqui o Nordeste. A mesma coisa. Alagoas, Maceió, Bahia, Salvador, Ceará, Fortaleza. Descemos mais um pouco. Temos aí a região centro-oeste. Mais abaixo, a região sudeste. E, finalmente, a região sul. Certo? Aqui, aqui, no mapinha, para a gente visualizar legal, né? Aqui no mapa, a gente não coloca o nome por extenso. A gente coloca só as iniciais, que são sempre duas letras. Que é legal saber também, abreviação de cada estado. Temos aqui o Nordeste. Temos aqui o Centro-Oeste. Temos aqui o Sudeste. E o Sul. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer observação, comenta aí, né? Ou entre em contato com a gente, da Focus Preparação do Curitiba, que a gente vai atender vocês da melhor maneira possível. Tá joia? Tchau. Tchau.